Salve, galera! Eu sou o mestre Dinho Caruaru, da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. Vamos passar uma aula de samba de roda, no ritmo de um pandeiro, e depois vou estar passando para vocês musicalidade também. Tomara que todos gostem. Vamos lá, começar a aula. Vamos lá! Como eu já fiz em outras aulas, e eu faço para a galera, para facilitar, vai ser uma aula de samba de roda. Vou mostrar aqui para vocês o pandeiro, aonde que pega no pandeiro, essa parte aqui que não tem as platinelas, beleza? Então é nessa parte que segura a mão. Se você é direito, você segura com a mão esquerda. Se você é esquerdo, você segura com a mão direita, tá bom? Então eu vou ensinar o samba de roda que eu faço na capoeira, tá? Vou ensinar o modo mais fácil para vocês, vou fazer o som na boca também para facilitar, beleza? Então, esse é o pandeiro. Então vamos lá, tá bom? Eu vou fazer o som do samba de roda para vocês escutarem, e aí depois eu vou produzir na boca e vou mostrar passo a passo para vocês, tá? Beleza? Esse é o básico do básico do samba de roda, tá bom? Quem já viu tocando, sabe que esse é o básico, tá? Beleza? Tá! Aqui, no meio do pandeiro, no canto, tá bom? Posso bater com o dedão aqui, tá bom? Vou deixar o pandeiro assim, eu acho que fica melhor para vocês, ou assim, tá? Vou estar mudando de lugar para vocês verem, mudando de posição para vocês estarem vendo aqui como que se toca, beleza? Então, de novo. Aqui eu... Beleza? De novo. Ah, outra coisa. Vamos lá. Eu uso essa parte da mão, tá? Beleza? Então, eu vou bater com o dedo. Ó, dedo. Quando eu faço tá, 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 tá. Beleza? Um. Ó. Esse movimento. Ponta do dedo, canto da mão. tá bom beleza tá bom é uma batida eu bato com o canto com o dedão tá se eu puder esse tá do repique que é tá bom vou fazer devagar de novo vamos lá vamos prestar atenção tá então samba de roda vou fazer o toque de novo beleza vamos lá partes sem pressa vamos devagar mais um pouco beleza aqui ó tá mais uma vez vai lá beleza vamos lá devagar não precisa pressa tá bom para aprender esse toque sem pressa samba de roda beleza vamos lá mais um pouquinho então vamos lá devagar tá bom sempre beleza então vamos lá samba de roda mais um pouquinho tá então sempre repetindo na boca porque fica mais fácil de decorar o som tá o som do pandeiro fica mais fácil vocês decorarem como já passei em outras aulas tá então fica mais fácil memorizar o som então faço com a boca eu reproduzo esse som e também vai ficar mais fácil para cantar né então é uma espécie de aprendizado tanto do som do pandeiro que eu quero aprender mas também da musicalidade porque quando eu reproduzo som automaticamente o que eu poder reproduzir vai ficar mais fácil porque eu já tô fazendo na boca tá bom então canto sai mais fácil beleza beleza tá aí no finalzinho aqui do vídeo eu canto uma musiquinha e tento ensinar ela para vocês tá dedo beleza tá ó quando eu tá tá um é assim tá aí eu repetindo tá bom ó ó tá tá aí eu vou no canto ó quando eu saio daqui ó eu já bato com a mão inteira que eu tá tá com é assim Só que na repetir Tá? Tá? Beleza? Esse é o toque básico do samba de roda Tá bom pra vocês? Então, vão devagar Sem pressa Façam na boca Façam repetições, tá bom? E aí vocês vão conseguir pegar o toque Beleza? Vou cantar uma música pra vocês Pra vocês aprenderem, tá bom? Vamos lá, galera Vou cantar uma música pra vocês Vou cantar uma bem básica, bem fácil Tá? É Olê, lê, lê, lê Olê, lalaiá Aí vocês Olê, lê, lê Olê, lalaiá Tá bom? Toque Olê, lê, lê, lê Olê, lalaiá Olê, lê, lê, lê Olê, lalaiá Tá, tá... Tá, tá, tá! Tá, tá, tá! Ô, ô, ô... Tá, tá, tá! Beleza? Então, básico, uma música básica, né? Uma música bem básica, bem fácil de cantar, tá? Eu vou cantar ela inteira agora, ó. Baiana me pega, me joga no samba Eu sou do samba, eu vim sambar Lê, 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 baiana Olha, a baiana me deu sinal Lê, 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 baiana De Angola e também regional Olê, lê, lê, lê Olê, lalaiá Olê, lê, lê, lê Olê, lalaiá Olê, lê, lê, lê Repete Olê, lalaiá Tata, tata, tum Tata, tum Pode fazer várias repetições, né? Que fica como repique, tá bom? E lembrando, básico, faça cabocca Você fazendo cabocca vai conseguir aprender a cantar Obrigado, tomara que vocês tenham gostado Padre Crite Cultura, Zé L em casa Axé a todos E lembrando, básico, faça cabocca